Quem me conhece sabe que eu amo filme do final dos anos 90 e também dos anos 2000. Tanto que os anos 2000 é a minha época favorita do terror porque a gente teve diversos remakes sendo feitos como A Casa de Cera, 13 Fantasmas, Sexta-feira 13 e uma penca de outros filmes. Porém, todos eles foram muito mal falados na época, né? E ganharam um rate gratuito porque nenhum deles merecia umas críticas horrendas que eu acabei lendo depois e ó, palhaçada isso. Hoje em dia você assiste esses filmes aí que eram remakes lá dos anos 2000 e você acaba notando que a qualidade da história, da produção, a qualidade de muitas coisas é muito superior às bombas que nós recebemos hoje em dia. Então, gente, olha, é difícil, sabe? Tem tanto lançamento ruim saindo ultimamente que ó, complicado. E no Domingos de Terror de hoje eu quero fazer uma homenagem a filminhos dos anos 2000 e eu trouxe A Morte Pede Carona, de 2007, que é um remake ali de um filme de 86 que no caso eu nunca assisti o filme original. Mas eu assisti esse remake e tá disponível na Netflix e eu me diverti muito assistindo. Esse filme conseguiu me deixar mega entretido, a história nunca para, na verdade é uma coisa frenética que vai acontecendo coisa atrás de coisa. Você fica cativado naquela jornada que os personagens entraram e também até as tosquices que eles fazem são muito melhores do que as tosquices que tem nesse filme de hoje em dia. Mas antes da gente falar desse filme, não esquece de já tacar o dedo no like aí que é muito importante, aposto que você vai gostar desse vídeo. Também não se esquece de comentar lá embaixo se você já assistiu esse filme e, claro, se inscreve no canal aí para receber próximo conteúdo de séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui. E olha, esse vídeo terá spoilers, tá? Porque esse filme é antigo, então se você não assistiu vai ter spoiler, mas eu recomendo que você assista antes de ver o vídeo com spoilers ou se você gosta de spoiler, assiste aí que a gente vai conversar bastante. Então vamos lá, nesse longa conhecemos a Grace e o Jim, um casal ali de jovens que estão viajando para aproveitar o feriado de primavera, mas eles têm a maldita sorte de encontrar o John Ryder na estrada pedindo carona. E o Jim acaba aceitando o pedido de carona desse tal desconhecido e o Ryder quase mata esses dois no caminho, porém eles conseguem jogar o Ryder para fora do carro e escapam com vida dessa situação, que foi uma situação bem tensa e, em vez deles ficarem realmente assustados, eles falam ali umas frasezinhas bem bobas, uns diálogos ridículos, que, óbvio, gente, é tosco, é tosco, muito tosco. Eu até fiquei, ô meu Deus do céu, não acredito que vocês falaram isso. Mas é aquela coisa, né? Hoje em dia, em 2022, estamos vivendo numa era que tem gente fazendo dancinha no TikTok. Por que a gente não pode ter diálogo bobo nos filmes dos anos 2000? Eu amo esses diálogos, defendo, passo o pano e é sobre isso. E esse diálogo, né, também serviu para mostrar que mal sabiam eles que eles teriam mais história do que eles imaginavam para contar, porque o Ryder não ia deixar essa fuga deles aí em vão. E durante uma hora e meia nós vemos o Ryder perseguindo esses dois, temos muitas cenas de ação e um jogo de gato e rato cruelmente eficaz feito pelo Ryder para conseguir capturar a Grace e o Jim. Para quem não sabe, esse filme é produzido pelo Michael Bay e por isso temos uma explosão ali no final e isso explica muita coisa, na verdade. Eu fiquei o filme inteiro esperando uma explosão e realmente aconteceu. Então, obrigado, Michael Bay, porque foi até que uma explosão boa, sabe? Eu tenho medo dos filmes dele porque eu não gosto muito do cinema do Michael Bay. Ele é um cara excêntrico demais para o meu gosto. Mas aqui, por ele só ser o produtor, vai até ficar um pouquinho mais de boa ali. Principalmente porque a história desse filme começa muito bem. A gente percebe logo no início que o filme não gasta muito tempo apresentando a história do casal e já entrega um começo muito frenético e de tirar o fôlego. Então, a mistura de um começo legal com as performances ótimas e convincentes da Sofia Bush e do Zachary Kingerton, isso acaba deixando nós espectadores muito confiantes com o que a gente vai acompanhar aí durante esse long. E por falar nesses dois atores, né? Eles interpretam personagens que sempre tentam salvar todos no seu caminho. Eles sempre acabam voltando para a rota inicial e isso faz com que eles encontrem muitos corpos pelo caminho, como, por exemplo, daquela família, que foi um dos momentos aí do filme. Eu lembrei que eu já tinha assistido esse filme há muito tempo atrás por conta dessa cena da família. Eu não lembrava que eu tinha assistido, aí eu vi essa cena em específico e falei Ah, eu já assisti esse filme. Ah, e claro, né? Eu não posso deixar passar que esse filme também coloca muitas ações incoerentes para os seus protagonistas, né? Eles vivem tomando algumas decisões idiotas, mas até que essas decisões são coerentes se tratando de um filme de 2007. E também a gente sabe que esse casal de protagonistas é muito bondoso, simpático e também eles são bem ingênuos. E isso faz com que nós sempre estejamos ali, torcendo para eles conseguirem sair de toda essa situação. E é muito legal quando você cria protagonistas que se conectem com o público, que foi, no caso, esses dois. Já o C.M. Bean interpreta aqui o vilão do filme. E ele faz um ótimo trabalho sendo um psicopata sádico que é impiedoso e também ameaçador. E ele mata todos que entram no caminho dele, eu achei isso bem legal. E ainda também faz com que essas mortes sejam ligadas ao casal de protagonistas. E por isso que eu disse até no começo do vídeo que esse filme é um jogo de gato e rato, porque ele vai brincando com os dois protagonistas, sabe? Não é só morte atrás de morte, não. Ele tá brincando em psicológico deles. Óbvio que a gente tem que desconsiderar algumas mortes que estão burras e outras mortes que estão um pouco inexplicáveis, sabe? Como que ele entrou numa delegacia e conseguiu matar todos os policiais? Ou como que ele conseguiu matar os policiais ali que estavam nos carros de polícia tão fáceis? Os policiais desse filme, o corpo policial inteiro é muito burro. Então você fica pensando, tipo, ô meu Deus. Ah, a gente tem que desligar o cérebro em algumas cenas. Porém, o último ato do filme foi tão bom que eu sinceramente caguei pra essas burradas dos policiais. Aquela cena do Ryder matando o Jean daquela forma cruel e depois sendo preso e escapando ali depois de ser preso e consequentemente causando mais mortes, tudo isso foi dolorosamente inacreditável, porque eu não queria acreditar, mas as cenas eram tão bem filmadas e, sei lá, as mortes eram tão legais de serem vistas que eu ficava, tipo, uau. Basicamente, quanto mais insana e maluca era a situação, mais eu ficava preso nesse filme. Eu até me perguntava, sabe, tipo, por que o Ryder fazia isso? Será que era porque ele gostava de matar e ele sentia alguma coisa? Tanto que no final do filme ele fala ali pra Grace, né, tipo, você tá sentindo isso? E ela, tô sentindo nada. Pode ser isso também? O filme deixa na nossa cabeça pra gente criar ali uma teoria sobre o porquê ele saia matando as pessoas do jeito que ele matava. Porque aparentemente ele não tinha modos operantes, sabe, ele só ia lá e matava. Mas enfim, sabe, eu tava gostando tanto que eu também nem queria pensar muito enquanto eu tava assistindo esse filme. Esse filme não é pra você pensar, é pra você só aproveitar o entretenimento. E o melhor de tudo foi deixado pro final, que no caso, é aquela cena da Grace saindo do camburão que explodiu, ela pegando a espingarda, matando o John com um tiro na cabeça. E assim, esse final foi aquela vibe de Final Girl. E essa cena só me deixou mais atraído pela Sofia Bush, Minha Eterna Brooke, de One Tree Hill. Eu amo essa mulher. Ela foi foda demais nesse filme e eu fico impressionado que ela não deslanchou na carreira. Ela poderia ter feito muitos filmes melhores, mas parece que em vez dela escolher papéis, assim, por exemplo, e mais filmes desse estilo, não rolou. E eu fico meio, assim, desacreditado, porque eu gostei tanto da performance dela aqui. E no final das contas, A Morte Pede Carona nos ensinou que não devemos dar carona pra estranhos. E se a gente der carona pra estranhos e esse estranho tentar nos matar, nós devemos jogar ele pra fora do carro e não só deixar ele ali no meio da estrada. Na verdade, a gente tem que dar uma resinha, passar por cima dele pelo menos umas quatro vezes, tentando acertar a cabeça. E quando o crânio dele estiver esparramado pelo chão, aí sim você pode seguir viagem e talvez ligar pra polícia. Mas antes disso, não deixe ele vivo. Isso é um erro de principiante. E se você tivesse assistido a franquia Pânico, você saberia que você tem que matar o assassino na cabeça, no caso, né? Então, é assim que funcionam as coisas. E o filme teria acabado nos 20 primeiros minutos se ele tivesse feito isso. Seria um curta-metragem, no caso. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre A Morte Pede Carona. Eu quero concluir esse vídeo dizendo que eu curti muito esse filme, achei ele muito bom. A gente tem a ação do início ao fim. O filme cria uma atmosfera perfeita em meio à paisagem do deserto. Ele posiciona bem três personagens principais. E ele cria sequências de ação emocionantes e rápidas, e também muito diretas, com esses três personagens. E a trilha sonora aqui também é muito boa. E eu amo as musiquinhas dos anos 2000. Eu amo tudo que vem dos anos 2000. Eu queria ter vivido os anos 2000. Eu não vejo a hora de poder rever esse filme brega de novo, quem sabe no Halloween do ano que vem. Eu quero muito rever. Parece bom pra rever todos os anos. Eu, pelo menos, senti isso enquanto eu tava assistindo. Não sei se vocês já viram, se vocês já reviram. Quero que vocês comentem lá embaixo o que vocês acham desse filme. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. E, claro, não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder próximos Domingos de Terror, onde todo domingo eu trago vídeo sobre um filme ou uma série de terror aqui no canal. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo para todos. Até o próximo vídeo. E tchau.